Olá, essa é a aula 11 de Física Matemática, sobre o tema Série de Fourier. Os assuntos dessa aula serão representação de F por uma série de Fourier, eu darei exemplos e finalizarei com um sumário. Estudamos nas últimas aulas o problema de valor inicial para a condução do calor em uma barra pelo método de Fourier. Por que? Obtivemos um candidato para a solução do problema de valor inicial e fronteira em termos de uma série trigonométrica que em t igual a zero representa uma função f dada. Pretendemos nessa aula e nas próximas familiarizar com as chamadas séries de Fourier a fim de responder se ou quando uma função definida em um intervalo de zero a L pode ser representada por uma série de senos ou cossenos. Para formular melhor essa questão, examinaremos alguns exemplos ilustrativos. Lembramos que essas séries de cossenos e senos é que supostamente representam um f no intervalo zero e L se estende ao intervalo maior de menos L a L por paridade. Por essa razão, é conveniente nós denotar a série de Fourier pela letra S. Nós estamos olhando essa série de Fourier no ponto X e também essa série de Fourier sempre está referida com respeito a uma função f. Então, a série de Fourier, que nós vamos tratar agora, é conhecida como uma série completa e ela deve representar uma função que está definida no intervalo de menos L a L. A série contém o coeficiente constante, contém os coeficientes do termo cosseno e contém também o coeficiente dos senos. E essa série está definida em toda reta como uma função periódica de período L. Isso nós vimos, que cada termo dessa série tem periodicidade 2L. Em geral, a série de Fourier completa representa uma função definida entre menos L e L sem paridade. Os coeficientes de Fourier de Fourier, nesse caso, devem ser calculados por uma integral que envolve toda a extensão do intervalo de menos L e L que se refere a um período da função. Os coeficientes, e aqui é que está o coeficiente AN e BN que entram na série, a zero também, eles, por não ter paridade, por estar definido no intervalo de menos L até L, eles devem ter que ser calculados por uma integral que varia de menos L até L. Então, a integral da função F, no caso de AN, multiplicado pelo cosseno, dividido por L. Os AN variam de N começando de zero até infinito, os BN a partir de 1. Partindo dessas expressões e usando a propriedade que a integral no intervalo simétrico com respeito à origem de menos L até L de uma função que é ímpar, essa integral dá zero. E a integral de menos L a L de uma função que é par, essa integral pode ser escrita como duas vezes a integral de zero até L. Concluímos. Se F for par, então o produto de F com cosseno é par. Se F for par, o produto de F com seno é ímpar. E, portanto, usando a propriedade que nós acabamos de mencionar, os coeficientes AN, então, podem ser escritos como uma integral que varia de zero até L, duas vezes o valor da integral anterior. E os coeficientes BN são identificamente zeros. Se F for ímpar, então a função F vezes o cosseno é um ímpar. F e seno é um par. E os coeficientes AN são identificamente nulos e o coeficiente BN aparece duas vezes a integral de zero até L. Observe que ambas as expressões coincidem com as fórmulas para os coeficientes das séries deduzidas anteriormente. Observe ainda a implicação no sentido reverso. Se AN, todos os AN são dados pela expressão com 2 integral de zero até L, e os BN são zero, isso significa que a função de partida tem paridade par. E, analogamente, o caso AN, todos zeros, BN, dado por essa expressão, então significa que a função é ímpar. Note que as relações de ortogonalidades obtidas, integrando no intervalo de menos zero e L, inicialmente, na aula passada, nós nos referimos sempre ao intervalo zero e L, agora continuam válidas essas relações de ortogonalidade para o intervalo menos L e L. Porém, para deduzir os coeficientes, além das duas anteriores, devemos acrescentar mais uma relação de ortogonalidade. A relação de ortogonalidade que nós precisamos nos referir é uma relação de ortogonalidade que agora envolve senos e cossenos. Então, integrando essa identidade trigonométrica, nós obtemos que para todo N e M inteiro não negativo, essa integral vai ser identificamente zero. Inclusive, N igual a M, no caso, o seno de zero é zero, e o outro termo é zero, porque é integral de uma função que é periódica, de período 2L, num período, e no caso o seno, vai dar zero, essa integral. É por essa razão que temos essa relação adicional. Quando S representa uma função, nós temos a igualdade da função, então, esse sinal aqui está dizendo, ela representa, então, temos essa igualdade da função com a série. É claro, a função está definida apenas nesse intervalo, a igualdade se dá sempre no intervalo de referência. Então, se nós multiplicarmos essa igualdade ou por 1 sobre L, o cosseno de MP sobre L ou por 1 sobre L, seno de MP sobre L e a integração é feita no intervalo de menos L e L usando as relações de ortogonalidade, do lado esquerdo nós vamos obter a fórmula desejada, do lado direito, a relação de ortogonalidade vai isolar o coeficiente correspondente. As fórmulas para os coeficientes AM e BN foram, aqui e na aula anterior, deduzidas de uma maneira bastante ingênua, sem se preocupar com o problema das convergências da série para a função. Dizemos que a série de Fourier de f converge para a função f de x se a sequência numérica fixando o valor de x obtida pelas séries parciais que corresponde a uma soma, bom, o a zero, n variando de 1 até um particular n e n variando nos inteiros. Então, a gente diz que a série converge para f se essa sequência das séries parciais tender para a função quando n tende para infinito. A aproximação da função pelas séries parciais pode ser observada comparando o gráfico da função f com o gráfico da função das séries parciais de Fourier. Nós estabeleceremos essa comparação entre as aproximações, truncando num valor n, com a função usando um programa matemática que possibilita calcular essa série de forma explícita. Faremos também um cálculo, previamente, o cálculo dos coeficientes relacionados aos exemplos que nós vamos mencionar. Bom, começaremos com o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é uma função que está definida de menos pi até pi. Essa é a função f. Essa função, ela, na parte positiva, ela é uma reta, em zero, ela se aproxima de meio, e ela se anula no valor pi. Então, para valores positivos, ela é uma reta com inclinação 1 sobre 2 pi, e essa razão de x e módulo de x, ela está dizendo que, quando nós olharmos valores negativos de x, essa razão aqui assume um valor negativo, e, portanto, essa função, em valores negativos, ela continua tendo inclinação negativa. E é um segmento de reta de menos pi até zero. Nós vamos definir, no ponto zero da função, nós vamos definir como sendo o valor zero. Então, portanto, essa função é uma função ímpar, e nós podemos calcular os coeficientes da forma como nós deduzimos anteriormente, para um L fixo, igual a pi. Então, nós temos essa integral, no lugar de nós integrarmos de menos pi até pi, a paridade permite, então, nós colocarmos o fator 2, integrar de zero até pi. O módulo não é necessário utilizar, porque os valores são positivos. Nós temos uma função, aqui a multiplicação de um termo linear por senos, a maneira de nós fazermos a integral, é usar a integração por partes. Então, integrando a função seno e derivando a função linear, então, nós temos por partes, a função linear vezes a integral do seno, que é menos cosseno sobre n pi, e aqui nós integramos é menos, a integral de seno, que é cosseno, é multiplicada pela derivada dessa função, que vai dar menos pi, portanto, o sinal aqui é positivo. E, bom, o resultado dessa integral, a gente vê que em pi ela se anula, em zero ela vai dar o valor que está aqui, e a segunda integral, ela vai dar um seno de n pi, nx, em zero e pi se anula. Então, esse termo não contribui. A série de Fourier, então, ela é uma soma de n até infinito, os coeficientes são dados por essa expressão, e é uma série de senos com um período 2 pi. Então, aqui nesse exemplo, nós vamos comparar a função que está aqui, os dois segmentos de reta, em zero ela vai dar zero, conhecido com a função, e a linha laranja é a primeira aproximação, o primeiro termo, somente um termo, que é o seno. Então, à medida que nós incluímos termos na série, o que acontece é que a função tem esses dois ramos, a aproximação, então, vai tentar pular de um ramo para outro, quando ela passa por zero, e ficar oscilando em torno da função. Então, à medida que nós aumentamos o número de termos, ela vai cada vez mais se aproximando da função, mas observe que sempre ela vai ter que fazer essa mudança de um ramo para o outro devido à descontinuidade na origem. Então, aqui é até 40 termos, o que nós percebemos aqui é simplesmente que ela está tendendo a se ajustar à função, com exceção do ponto na proximidade da origem. Bom, aqui nós percebemos os termos onde ela faz essa mudança formam picos, esses picos não se ajustam à função. Depois eu comento sobre isso. O segundo exemplo é a função módulo de x, nós vamos definir essa função módulo de x no intervalo de menos pi sobre 2, a pi sobre 2. A função módulo de x, nesse intervalo, a pi sobre 2, a menos pi sobre 2. Os dois ramos da função seno, nesse caso, porque nós estamos olhando a função em módulo de seno, a função seno é ímpar, mas o módulo de seno, se nós olharmos, é uma função que tem paridade par, divida a paridade. Então, nós temos que calcular apenas os coeficientes a n, porque os coeficientes b n se anulam. Nós vamos tomar l igual a pi sobre 2, portanto, nós temos que calcular o coeficiente com 2 sobre pi sobre 2, vai dar, então, vai dar, então, o fator 4 sobre pi. A integral do seno vezes o cosseno, o cosseno aqui, o argumento do cosseno é npi sobre lx. quando l é igual a pi sobre 2, então, vai dar 2nx, o argumento do cosseno. E essa integral, novamente, como nós temos dois termos, nós vamos realizar ela usando uma identidade trigonométrica. usando que o produto de seno por cosseno é uma diferença de senos da soma e a diferença dos argumentos. Nós temos que calcular apenas uma integral de seno para os dois argumentos. a integral do seno é menos cosseno dividido pelo argumento e eu observo que o cosseno está calculado num múltiplo ímpar de x. Então, quando nós substituímos o valor é pi sobre 2, o seno vai se cancelar nos dois termos, que é um múltiplo ímpar de pi sobre 2, o cosseno se anula. Então, só contribui, na verdade, a contribuição de zero. E esses dois fatores, então, podem ser combinados para obter essa expressão. O termo n igual a zero pode ser calculado diretamente, o cosseno é 1, basta integrar o seno, vai dar somente 4 sobre 2, ou então usar essa expressão que também daria o mesmo resultado. isso nem sempre é verdade, sempre é melhor calcular o termo a zero separadamente. E o termo a zero, deve-se lembrar sempre que o a zero sempre está dividido por 2 para manter a mesma expressão. Então, aqui tem um fator 2 sobre pi na expressão da série de Fourier. Então, nós temos para a função, módulo de seno, o primeiro termo das séries parciais é apenas a constante, a constante 2 sobre pi. à medida que nós introduzimos outros termos, o que vai acontecer, novamente, a função vai tendendo a se aproximar da função original, as séries parciais vão tendendo e a gente observa que o ponto que demora mais para se aproximar é esse ponto que tem um bico correspondente às derivadas é diferente de zero. Então, essa aula, nós apenas apresentamos os exemplos. Na próxima aula, nós veremos como é que esses exemplos ilustram uma série de outras propriedades que correspondem à convergência das séries de Fourier. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto